E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo aqui de Gran Turismo 7, um jogo que eu tô curtindo demais durante as nossas lives da Twitch, eu tô sempre trazendo o Gran Turismo 7 e o Forza Horizon 5 também. E hoje, cara, olha só, a gente tem um Golf GTI, é a primeira vez que eu vou andar com um Golf GTI, então a gente vai fazer uma corrida pra gente pegar o traçado de uma pista e depois a gente vai dar um rolê com esse Golf GTI, eu vou ver se tem como a gente trocar as câmeras depois que eu der uma volta rápida, pra galera que gosta de ver em outros perfis o jogo, curte melhor a gameplay. Então aqui a gente tá vendo os detalhes do Golfão, muito top esse modo aqui, é tipo aquele modo que tem lá no Forza Horizon 5 também, só que aqui você tá vendo que os detalhes não perde, não perde, o jogo tem uma fidelidade muito boa, assim como o Forza Horizon também, cara, o Golfão GTI. O Forza Horizon a gente só tem um Golf GTI, a versão mais antiga, né? Essa aqui é a primeira vez que eu jogo com o Golf GTI dos novos e vai ser aqui no Gran Turismo 7, beleza? Olha só, a gente vai dar uma volta aqui nessa pista que é um clássico do Gran Turismo com o Mazda RX Vision, pra mim pegar o traçado da pista antes da gente andar aqui com o Golfão GTI, tá? Então eu fiz aqui as quatro parciais, eu fiz ouro, aí pro vídeo não ficar muito grande eu vou pular logo pra volta rápida e eu vou trazer uma câmera diferente e você deixa aí o feedback, o que você achou desse tipo de vídeo, nesse formato que eu vou trazer pra você. Primeiro eu vou dar a volta rápida aqui, concentrado, depois eu trago a volta no modo replay, pra você ver os detalhes do carro. Vamos lá, vou tentar fazer uma volta boa aqui, pegar um ouro, né? Que não é fácil nessa pista, aí depois eu trago o replay da volta pra você pegar os detalhes do carro, tá? Joga a sexta marcha aqui, ó. Dá um tempinho, solta, acelera de novo, o fantasma meu tá melhor, hein? Dá uma reduzida aqui, acelera de novo. Essa entrada aqui, a saída dessa curva é de segunda, errei ali. Mas ainda eu tô na pegada do fantasma. Bora. Acelera devagar. Aqui eu gosto de jogar uma segunda, depois chamar a terceira pro carro rolar na curva. Terceirona pode chamar bem, tem que frear aqui, ó. Chama o acelerador. Fantasma ficou um pouco pra trás. Vamos lá. É tipo o Horizon, o Forza Motorsport, só que aqui tá bem organizado, né? O Forza Horizon tá todo bugado, os rivais. Na hora que aparecer a placa aqui na direita é hora de frear, na hora que ela some no meu campo de visão. Segunda marcha aqui, ó. Acelera tudo. O fantasma tá muito colado. Cuidado nessa curva aqui de segunda marcha. Saiu de frente, perdi tempo. Bora. Deixa o carro rolar na curva. Opa! Vou deixar a quinta marcha aqui, jogar a segunda. Joguei a primeira, né? Pra dar uma segurada. Segunda. Aqui, ó. Tomar cuidado. Bora. Ih, o Fantasinha ficou pra trás, hein? Eu acho que vai dar bom agora. Vamos ver, vamos ver. Deu bom? Deu bom. 52.8. Beleza. Beleza, vamos ver o replay da volta aqui. Essa aqui é a câmera que a galera gosta, né? Mas ela não é a mesma coisa do Forza. Eu prefiro aquela outra câmera. Porque eu acompanho o canal do Super GT e aquela outra câmera. Eu acho muito da hora, mano. Aqui eu perdi, né? Um pouco de tempo. Mas mesmo assim, consegui me manter à frente do fantasma. Deixa eu ver aqui. Mudar essa câmera aqui pra você ver os detalhes do carro. Aí você me dá o feedback, hein? Se você quer esse tipo de câmera aqui, ó. Também. Pra gente fazer algumas mudanças, tá? Câmera interna do carro. Eu não jogo na câmera interna porque o campo de visão é muito pequeno. Porque meu monitor é pequeno, tá? Meu monitor é de 24 polegadas. E eu não vou enxergar nada, nada. O pessoal gosta muito dessa câmera aqui também. Eu já prefiro essa aqui, ó. Aí tem a galera que nem o Igão que gosta dessa câmera. Tem uma placa aqui do lado. Quando ela some do meu campo de visão, aí eu começo a reduzir aqui, ó. Começa a reduzir. Esse jogo tá muito bonito, cara. Eu tô muito feliz de ter essa opção de game pra jogar também. Essa câmera aqui é da hora. Essa curva aqui é perigosíssima. Curva muito perigosa. Essa outra aqui também. Você tem que ter uma noção de espaço. O carro é bonito, né, velho? Esse carro aqui, se eu não me engano, ele foi apresentado no salão de 2019. Top demais. Muito bonito. É exclusivo, né, do Gran Turismo, ele. Muito, muito da hora. Essa aqui é a retona, né? Pro final da volta. Show, show de bola, mano. Aí você deixa aí nos comentários o que você achou desse exemplo aqui, tá? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Eu acho que tem só uma câmera externa aqui disponível, hein? Olha o Golfeira, GTI. Eu deixei nessa cor aqui, que eu acho muito bonito, mas eu tô pensando em trocar a cor dele por um nardo, tá? Olha o para-choque, olha a cara do bicho. Deixa eu mudar a câmera aqui pra você ver por outro ângulo. Mano, e aqui no Gran Turismo, os bots, velho, eles são malucos igual no Horizon, tá? Eles não têm dó de bater, não. Olha só, a câmera de replay do Gran Turismo é muito top, né, velho? E ela é muito rápida, velho. Olha só aquela ultrapassagem ali. Olha a cara do Golfe. Olha a cara do Golfão. Muito, muito top. Mano, e o pessoal, eu vi que o pessoal queria que eu fizesse um vídeo de comparativo, velho. O novo Forza nem foi lançado ainda, mano. Não dá pra gente fazer comparação, né? E eu acho meio maluquice a gente comparar o Gran Turismo com o Forza Motor Sport, né? É meio o Forza Motor Sport 7. Fica meio injusto para o Forza Motor Sport 7 porque o Gran Turismo, ele tá trazendo muita novidade, né? Ele tem muita coisa boa aqui. Assim como o Forza Motor Sport, né? Tem muita coisa boa que deveria ter aqui também, mano. Olha o tanto que é bonito, velho. E olha que eu nem tô no modo gráfico, tá? Eu tô jogando no Play aqui. Meu monitor é 1080p, nem é 4K o monitor. Eu faço o possível pra mandar pro YouTube com a melhor qualidade. Mas você jogando no seu monitor a 4K aí é outra pegada, velho. Essa câmera aqui, o pessoal gosta dessa câmera. Quando eu comprar o volante, eu quero trazer, vou trazer algumas gameplays nessa câmera. Lembrando, deixa aí nos comentários o que você acha eu trazendo. Eu faço a corrida, depois eu trago esse modo aqui onde a gente comenta um pouco sobre o jogo. Eu tô muito feliz de tá trazendo esse jogo aqui pra você porque eu tô revezando com o Forza Horizon. Às vezes a gente tá sem ideia, né, de conteúdo. E é bom a gente trazer sempre vídeos pro canal. Então eu tô gostando muito de tá revezando com o Forza Horizon. Às vezes a gente pode até trazer Grand Tourism e o Forza Horizon ao mesmo tempo, né? Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente ver outro ângulo também. Velho, esse carro é sonho, né, mano? Engraçado, esse aqui não tem no Forza Horizon, né? E o Forza Horizon, ela tem a licença da Volkswagen, assim como o Grand Tourism. E a gente não tem esse carro lá, deveria ter, né? Eu acho que ele ia andar muito bem lá, porque esse aqui é a versão duas portas, né? Eu acho que não tem esse modelo aqui no Brasil de duas portas. Deixa aí nos comentários, eu não sei. E essa cor aí, deixa aí também. Eu coloquei um para-choque, tá, no carro. Coloquei um aerofólio bem, o aerofólio eu acho que é original do carro, ele é bem, é, é, como é que eu posso dizer? É bem discreto, né? Um aerofólio bem discreto. Coloquei um freio nele aqui, o carro tá parando muito rápido, é massa o som dos pipô. O freio do carro tá parando ele muito rápido, até travei o carro algumas vezes. Até que essa câmera aqui, até que ela não é tão ruinzinha não, né? Quando você, lembrando que eu tô usando extensor de analógico, né? Então a minha movimentação, ela tá bem suave com o carro. Não tá, não tá com muito toquezinho, tá? Eu até posso trazer, tá vendo que a minha movimentação, ela tá mais... E eu nem configurei o... Nem olhei o ziz de configuração. Movimentação tá mais suave, né? E assim, qualquer jogo que tem esse perfil de simulador, eu até percebo no iRacing, a movimentação é desse jeito, cara. Apesar que o Gran Turismo é um simcade, tá? Tem gente que fala que é simulador de corrida, não, é simcade. Simulador, simulador mesmo é a Seto Corsa e a Seto Corsa e iRacing, né? Até o Projeto de Casa, o pessoal fala que ele não é um simulador 100% não. É a proposta do jogo, né? Assim como o Forza Motorsport. É por isso que tanto o Gran Turismo quanto o Forza Motorsport, sempre os dois ficam ali brigando pra ver quem é o melhor. Mas na minha opinião, cara, os dois são dois jogos excelentes. Recomendo demais. Quem tem a oportunidade de jogar Gran Turismo e Forza Motorsport, o cara tá muito bem servido, velho. E eu tô muito feliz de estar revezando e trazendo aqui pra você. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse formato, onde eu testo um carro na pista, depois eu trago essa versão da gente mudando as câmeras pra você ver os detalhes, beleza? Lembrando, se comprar Overclock, me marca lá no Instagram, beleza? Tô vendo que a galera tá comprando, tá curtindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.